Tem um sapinho que é uma perereca Do quintal fica esperando uma chuvinha Mas assim que começa a trovejar Pede socorro na porta da cozinha Outro dia coloquei uma bacia Cheia d'água pro sapinho de brincar Mas de noite ele chamou os amiguinhos E eu não dormi com tanto canto e coaxá Foi tão grande a cantoria Que eu até me arrependi A lua cheia que ilumina a varanda é um convite Pra safaria não dormir Pula, canta, pula, canta Na bacia é uma grande confusão Pula, canta, pula, canta Eu não consigo dormir não Pula, canta, pula, canta Na bacia é uma grande confusão Pula, canta, pula, canta Eu não consigo dormir não Foi tão grande a cantoria Foi tão grande a cantoria Que eu até me arrependi A lua cheia que ilumina a varanda é um convite Pra safaria não dormir Pula, canta, pula, canta Pula, canta, pula, canta Na bacia é uma grande confusão Pula, canta, pula, canta Eu não consigo dormir não Pula, canta, pula, canta Na bacia é uma grande confusão Pula, canta, pula, canta Pula, canta, pula, canta